Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bruno começando mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí como fazer as configurações das capinhas dos jogos no Batocera. O vídeo de hoje vai ser um vídeo mais completo sobre esse assunto. Quando a gente começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, feito isso, bora pro vídeo. O primeiro jeito e o jeito mais fácil é fazendo aí a busca das capinhas dos vídeos e das informações dos jogos em massa. Então vamos lá. Pressione o botão Start. Você vai vir aqui na opção Procurar Mídias de Jogos. Bom, a primeira coisa que vai acontecer, se esse for a primeira vez que você está fazendo essa ação, quando você vir aqui em Baixar Agora, ele vai apresentar um erro. O erro vai estar em um idioma diferente, mas é erro de login e de senha. Então, antes da gente tentar fazer a busca das capinhas, a gente tem que vir aqui em Ajustes de Scrapper. E lá na última linha, a gente tem que colocar um login e uma senha. E aonde que a gente vai conseguir esse login e uma senha? Na verdade, a gente vai criar um login individual. Então, no seu computador, você vai acessar o site do Screenscraper. É um site francês. Então, você pode ativar aí a tradução para que ele fique em português. Você vai clicar aqui no botão de registro. Vai descer até esse campo, esses campos. Você vai digitar aqui o seu nick, o apelido, uma senha, vai repetir a senha e vai colocar o seu e-mail. Então, esses dados que você está criando aqui, é com ele que você vai estar preenchendo a informação de usuário e de senha lá no seu batocera. Então, feito isso, depois que você preencheu aqui esse campo, depois de ter criado aí um usuário individual para você, você vai vir aqui novamente e vai clicar em Baixar Agora. A partir desse momento, o batocera vai estar fazendo a busca conforme toda a listagem de jogos que você já possui. Você pode até ver aqui, na parte de cima, está ali procurando mídias 3039. Ou seja, ele detectou 3 mil jogos que estão sem as capas e ele está fazendo a busca um por um e já fazendo a inserção delas. Então, essa seria a forma mais fácil. No entanto, nem todos os jogos ele vai receber a capinha. Tem alguns jogos que, mesmo depois dessa ação aqui, ele continua sem devido a ter, de repente, muitas opções. Ou a opção, ou o nome do jogo ele está com uma forma diferente e não é possível ser localizado. Bom, a segunda forma seria a gente fazer a busca da capinha manualmente. Então, vamos lá em um... Vamos ver aqui num jogo de Xbox. Aqui já está tudo certo. Aqui também já está tudo certo. Deixa eu ver se tem algum aqui. Eu acho que eu não vou ter nenhum aqui para exemplificar e fazer do zero. Mas, vamos simular. Então, vamos abrir aqui um jogo. Olha lá. Crash. Vou clicar aqui agora. Vou pressionar, na verdade, o botão X. E agora eu vou aqui em procurar por mídias deste jogo. Ele vai abrir essa outra seção onde ele já vai detectar a mídia conforme o nome que está no jogo. Então, se, por um acaso, estiver com um nome diferente do nome real do jogo, ou com pontos, vírgulas, ou um nome todo junto, sem espaço, ele não vai localizar. Então, o que você pode fazer nesse caso? Você pode vir aqui nessa opção de entrada e pode fazer a alteração do nome do jogo que ele deve buscar. Então, você altera, escreve o nome certinho do jogo. Nem precisa, às vezes, escrever o nome todo. Escreve uma parte do nome. Ele já vai fazer uma busca e vai encontrar aqui as capinhas conforme o nome que ele está buscando. Ok? Então, aqui ele tem algumas informações. Por exemplo, esse tema, ele vai puxar a imagem, o vídeo e a logo do nome do game. Essa aqui ele vai buscar somente a logo. Essa aqui ele vai buscar a imagem, o vídeo, a logo e também uma descrição sobre o game. Então, você pode escolher aí qual informação aí que você quer e só clicar X que ele já vai baixar esse conteúdo aí e já vai aplicar nesse jogo. Ok? Essa foi a segunda opção. A terceira opção seria de forma manual, literalmente manual. Bom, vou voltar aqui no computador. Vou dar um exemplo aqui. Na pasta de Rums, quando a gente entra na pasta de Rums de qualquer jogo, nós temos duas pastas. Uma chamada Imagens e outra chamada Vídeos. Então, o que seria aí a configuração manual? Seria de fato você ir na internet, ir no Google Imagens, baixar o logo, baixar um fundo, baixar aí uma capa, capinha do jogo. E você ia colocar ela dentro da pasta, conforme o jogo, onde que tá aí, qual pasta de Rums, né? E aí, depois que você fez isso, você baixou as suas imagens aí no Google mesmo, trouxe as imagens pra cá, você voltaria lá no Batocera. Você iria segurar novamente, X, e agora você iria aqui em editar as informações do jogo. Você viu que foi diferente? A primeira vez a gente veio em procurar por mídias e agora vai ser em editar as informações do jogo. Deixa eu só desabilitar aqui a busca. Senão ele não deixa eu fazer. Editar informações do jogo. Neste campo aqui, ele tem exatamente as informações de cada imagem e onde ele está buscando essa imagem. E em um caso que você ainda não conseguiu colocar essa imagem da primeira forma, nem da segunda, ele vai estar em branco. Então, depois que você baixou as imagens e colocou na pasta, em qualquer pasta aí que você queira salvar aí no Batocera, eu dei o exemplo das pastas que já existem dentro das pastas de Rums, que é as imagens e vídeos. Então, você pode vir aqui e fazer a busca aqui do arquivo que você quer colocar pra essa imagem. Então, a gente tem aqui captura de tela, vídeo, logotipo, caixa de jogo. Caixa de jogo é a capa do game, logotipo é realmente a logozinha ali do nome do game, em vez de ficar só o nome do arquivo. Um vídeo é esse que fica passando ali na lateral. Captura é essa imagem de fundo do game e a descrição é esse texto que tem ali naquela caixa. Eu acho desnecessário. Bom, pessoal, depois que fez essa configuração, colocou as imagens que você quer, é só vir aqui em salvar, né? Então, você salva e aí ele já vai estar configurado, ok? Bom, pessoal, o vídeo é somente isso. Foi um vídeo bem rapidinho pra tirar dúvidas de uma vez por todas em relação a essa situação de capas. Espero ter ajudado. Qualquer nova dúvida pode deixar aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.